E agora a gente acompanha então na íntegra como foi a apresentação da grande vencedora do primeiro Festival de Música do Passo, a de viver, Dick Barbosa e Augusto Basqueira. Música do Passo O vazio hoje me toma de surpresa Sou uma presa de algum verso desmedido Sinto esquecido as rimas sobre a mesa Não há beleza nestes versos sem sentido Extraviei meus versos Pelo caminho Me vi sozinho sem um tema pra dizer Voltei a ser a folha branca Pergaminho Nalgum cantinho meu verso Há de viver Há de viver Nas planuras do pensamento Nesse momento Há de viver Esse meu verso Há querenciado Nalgum sentimento Puro Nalgum escuro Meu verso Há de viver Há de viver Nalgum escuro Meu verso Há de viver Há de viver Há de viver O vazio hoje me toma de surpresa Sou uma presa Sou uma presa de algum verso desmedido Sinto esquecido as rimas sobre a mesa Não há beleza nestes versos sem sentido Estrevei meus versos sem sentido Me vi sozinho sem um tema pra dizer Voltei a ser a folha branca Pergaminho Nalgum cantinho Nalgum cantinho meu verso Há de viver Há de viver Há de viver Nas planuras do pensamento Nesse momento Há de viver Nalgum cantinho meu verso Há de viver Há de viver n'algum escuro o meu verso Há de viver Há de viver nas planuras do pensamento Nesse momento há de viver esse meu verso Há querenciado n'algum sentimento N'algum escuro o meu verso Há de viver Há de viver N'algum escuro o meu verso Há de viver N'algum escuro o meu verso